Estamos de volta aqui com o programa Grandes Temas na TV Universitária, discutindo hoje a questão da segurança no trânsito. Nós temos uma questão do nosso telespectador, que eu passo a ler para os nossos debatedores. Boa noite, me chamo Eric e gostaria de saber como funciona a fiscalização de trânsito no campus da UFRN. Por exemplo, nas proximidades do departamento de nutrição, é comum ter veículos estacionados de modo a bloquear uma das mãos naquela via. A que órgão recorrer para coibir essa prática? Bom, eu vou começar aqui. A competência da Polícia Rodoviária Federal é fiscalizar, autuar no âmbito das ruas do vias federais. Se limita aqui com relação ao campus do vestário, ali aquela marginal que contorna ali por baixo daquele túnel ali, né? É a nossa área. As marginais são também consideradas a área federal e nós fiscalizamos e autuamos. Mas na área interna aqui, eu acredito que se reporte ao órgão municipal de trânsito, desde que não seja via considerada estadual, que seria da Polícia Rodoviária Estadual. Mas eu acredito que aqui, deixaria a Paurino considerar isso aí, se é aberta a circulação, ela é passiva de fiscalização, sim. E, no meu entender, é do órgão municipal. É, com certeza. O inspetor, como é que falou, realmente é do âmbito municipal. E se é competência, é da STTU. Então, a pessoa tem que se reportar à STTU. Reportar à STTU. Inclusive, a proposta, nós fizemos umas fiscalizações interessantes dentro de uma campanha que implementamos, que é a questão do respeito às vagas especiais de estacionamento. E fomos desafiados por um cidadão que nos levava, digamos assim, na brincadeira, quando deixávamos o talonáriozinho da multa moral, uma alerta, né, que ali estava estacionado, alguém estava estacionado naquela vaga, mas que não se identificava, né. E ele fez esse desafio colecionando os nossos talões, né, no painel do carro. Então, você, por fora, você via isso, né. Até o dia que foi multado. Então, quando a STTU se fez presente, nós passamos a campanha, né. Educativa. A campanha educativa. E aí, ele foi multado. E logo, logo, ele estava com o seu cartão lá, viu. Então, funcionou. Infelizmente, essas coisas acontecem, né, mas a gente tem que atuar de forma, primeiro, educativa, né, da conscientização. Dando a oportunidade ao cidadão. Aí, depois, chega lá. Inclusive, no outro momento, íamos até uma televisão, ia lá conversar conosco, né, falar um pouco da nossa campanha. E aí, chegou um cidadão que eu conhecia, idoso, e queria que, utilizar a vaga do idoso, sem ter o cartão de identificação, né. E eu pedi para que ele retirasse o carro. Ele disse, eu não vou retirar. Vocês podem multar. Mas aí, eu disse, olha, você é idoso ou é? Eu também sou. Mas eu tenho meu cartão. O que é que me custa, né, essa identificação? Porque essas vagas, elas são prioritárias. Né. Elas são estudadas para ficar em locais estratégicos de fácil acesso. Vocês podem ver que no shopping, né, os idosos, né, e os deficientes, né, tem uma vaga bem, bem, bem localizada, posicionada, né. Então, eu aproveitei. Não está bem dentro, mas a questão também da segurança. Vocês sabem que a locomoção do indivíduo, né, muitas vezes, alguma limitação pode gerar um acidente. Então, essas vagas estão bem posicionadas. Sendo respeitadas, com certeza, a gente tem uma melhor convivência. E a questão da proatividade, da gentileza, né, porque muitas vezes essas pessoas que fazem uso dessa vaga para portador de necessidade especial, de maneira bem geral, é alguém que já foi vítima de um acidente de trânsito e que ficou com sequelas graves e que por isso se tornou um paciente e um portador de necessidades especiais. E isso também tem trazido um custo enorme para o sistema ônico de saúde. Pessoas que precisam de cirurgias ortopédicas, que são caríssimas, a gente vê um caos aí no sistema. Uma prótese é caríssima. Um tratamento de fisioterapeuta, né, com T.O. e tudo, é muito caro. Então, assim, infelizmente, quando a gente vai falar disso, principalmente com o gestor e para sensibilizar, né, a nível de técnicos, a gente tem que falar em recurso. Porque na área da saúde a gente tem um número que a gente usa, que a cada um real investido em educação e saúde, a gente economiza quatro lá no Valfredo Gugel, se fosse para a gente fazer uma alusão aqui à nossa realidade. E, assim, reforçar mais uma vez o quanto é importante a educação popular, né, o quanto é importante a gente da área da saúde, os profissionais de saúde, que está lá na unidade básica, lá do meu bairro, saber que naquela fila de espera, que ele está, às vezes, tem uma consulta de pré-natal, está esperando a consulta com um médico, que alguém pode perguntar, que algum profissional, ele pode se dizer assim, gente, vamos conversar aqui sobre o código de trânsito, vamos conversar aqui sobre, a gente está vivenciando a Semana Nacional do Trânsito. Então, assim, eu acho que são estratégias, né, e que precisam ser cada vez mais fortalecidas, porque, isoladamente, a gente não vai conseguir grandes êxitos. É. Orino, eu queria, justamente, puxar a discussão das iniciativas, né, que você participa aí, que a gente tem percebido, né, outro dia, eu notei que havia alguns, alguns outdoors, né, colocando uma pergunta, aparecia nos ônibus e também em outdoors, como é que você se comporta no trânsito, levando as pessoas a refletirem sobre o próprio comportamento, né, faz a pessoa questionar a si mesmo, né. Isso já tem quanto tempo? Já dá para perceber um pouco os efeitos dessa campanha mais recente? E quais outras iniciativas o Poder Municipal está projetando ou tem tomado agora? É, nós temos, inclusive, o apoio também do Poder Estadual, né, que soma conosco, né, que eles também têm uma grande iniciativa, um grande trabalho, né, o DETRAN, né, que também somos parceiros, né, contribui bastante. Mas, assim, uma das coisas que nos preocupa muito é em passar informação, né, e nos, assim, nos chama a atenção nos outdoors e também nos busdogs, que são importantíssimos, né, porque ali a gente já passa a informação. Mas, além disso, né, a gente sente que o trabalho, tipo corpo a corpo, ele tem muito valor, ele tem muita eficácia. A gente faz trabalho nas universidades, a gente faz trabalho nas escolas, né, conscientizando as pessoas. Esse trabalho de divulgação externa, né, tem o seu valor, né, e a gente também sente respostas. Inclusive, no nosso telefone 156 de informações, certo? A gente já recebe as consultas, muitas vezes, de como se conduzir em determinadas situações. Que direito eu tenho, né, como é que eu posso proceder? E aí passa, se passa um boletim para o Departamento da Educação, a gente faz um trabalho e dá uma resposta. Então, é dessa forma. Uma das coisas bem interessantes é que eu acho que, aproveitando a deixa do professor, é que a gente tem que, eu acho que não adianta mais fazer mais do mesmo, né? A gente, eu acho que os órgãos em si, principalmente os que lidam diretamente com o trânsito, eles têm evoluído muito nisso. Porque a gente precisa de novas abordagens. A gente já viu que o público de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. Então, a gente precisa ter essa afinidade de ver, peraí, eu quero abordar esse público. Então, vamos ver uma forma que esse público vai entender. Porque a gente brinca muito que o papel em si, ele realmente, a entrega do panfleto, pela entrega do panfleto, pode não surtir efeito. Mas, no momento que você olha no olho, você conversa com a pessoa e você pergunta, você já perdeu alguém por acidente de trânsito? Você já conhece alguém que ficou deficiente físico por acidente de trânsito? Conhece alguém que ficou acamado? Eu acho que, assim, a forma de você chegar nas pessoas, as pessoas chegam a refletir. É o que você está falando dos outdoors. Será que aqui, a gente está aqui, nós cinco, conversando, será que a gente não reflete e a gente não fez nada errado no trânsito hoje? Então, assim, eu acho que a gente tem que sair de casa com aquela... Vou fazer um comentário. É que, paradoxalmente, a gente clama muito por informação para poder se comportar bem no trânsito. E a informação é algo fundamental. Mas, hoje, na nossa sociedade, a Aline coloca bem, o volume de informação e de conhecimento disseminado é muito grande. Ao ponto de, em algumas circunstâncias, é muito difícil a pessoa dizer que fez alguma coisa errada pelo desconhecimento. Então, uma coisa que está por trás aí, em muitas ações informativas e educativas, é de que, se ele tiver informação e conhecimento, ele vai se comportar corretamente. E vários exemplos que os colegas aqui trouxeram, que, embora você saiba, o cidadão estacionado lá, ainda que você saiba, você termina se comportando de uma maneira incompatível com o seu conhecimento. É o que, na psicologia, a gente chama da diferença entre atitude e comportamento. O querer e o fazer na prática. Existe uma desconexão. Então, grande parte das iniciativas é tentar compatibilizar esse querer com o fazer, e o que é um desafio muito grande. Agora, o que... Estudos mais recentes no campo da psicologia tem investido em transformar determinados comportamentos em automatismos. Ou seja, o indivíduo não precisar pensar no que ele vai fazer. Ele simplesmente faz porque se habituou a fazer. Então, um desafio atual, que eu percebo para a nossa... a criação de uma cultura de segurança, também passa por desenvolver comportamentos seguros que torna esse hábito. Como você acorda pela manhã antes de escovar os dentes, ou vai ler um jornal, as rotinas que você faz no dia a dia. Então, o desafio é tornar comportamentos seguros, habituais, porque o indivíduo não precisa gastar tempo e energia pensando o que ele vai fazer. Ele simplesmente faz. Um exemplo é o cinto de segurança. Em função das intervenções feitas em prol do cinto de segurança, hoje, para a grande parte da população, especificamente em Natal, para o nosso contexto, isso já se tornou um hábito. Ao ponto de que, quando você entra no carro acompanhando outra pessoa e que ela bota o cinto, se você perguntar a ela se ela está ou não com o cinto, ela vai ter que olhar para saber se está ou não. Já foi um hábito. Tornou-se um hábito. Tornou-se um hábito. Então, isso, os hábitos são difíceis de modificar. Seja, no caso, os maus hábitos, é difícil de modificar. Também, né? E isso tem um aspecto importante na mídia, que nós estamos falando aqui. O comportamento habitual, quando o sujeito tem um comportamento habitual, ele fica pouco aberto a novas informações. Isso é demonstrado que a abertura de informações e o processamento de novas informações no indivíduo, ele é muito pouco ou nulo. E o que eu quero dizer com isso? O indivíduo que tem por hábito se comportar inadequadamente em várias situações, esse sujeito vai ser dificilmente atingido com milha, com propagandas, com informações, porque o sujeito não está aberto a isso. Então, é necessário uma combinação. Então, para romper esse hábito, ou seja, para romper esse hábito dos comportamentos que são de risco inadequados, você precisa fazer uma mudança, seja na legislação, na estrutura física, na fiscalização. Por que o Código de Trânsito, quando foi implantado, em seguida, nos anos em seguida, se observou uma queda na mortalidade? Porque mexeu com os hábitos do brasileiro. Então, precisava manter uma continuidade na fiscalização, na criação de uma cultura, na educação, continuando a agir para que esses índices pudessem ser reduzidos. Mas o que a gente observa hoje em dia é o brasileiro está voltando a novos hábitos. E para contextualizar no que nós começamos a falar de outdoors, de câmeras, pela cidade, o que está acontecendo que eu observo com os motoristas? Está todo mundo comentando a existência das câmeras por toda a cidade. Então, as pessoas já estão abertas à informação. Então, esse é um aspecto importante, que precisamos aproveitar esse momento agora, que as informações, as pessoas estão abertas à informação, à intervenção educativa e da Índia. Porque, já passo a palavra, Roberto. Justamente sobre isso que o Fábio está dizendo, de como que aparece ciclos de intensificação da fiscalização, da punição, etc. E parece que depois isso afrouxa-se um pouco. E aí os maus hábitos voltam a... Essa impressão que dá, que há períodos em que isso é mais intensificado, deveria, de fato, haver uma continuidade nessa fiscalização mais ostensiva, até que esse hábito possa se enraizar um pouco mais. Concordo, professor Sérgio. E aproveitando a sua contextualização, existe também o esforço legal, que contribui para quem possa estar melhorando ou inibindo o mau hábito, como você colocou aí. Tivemos agora, recentemente, uma mudança, uma lei que alterou o Código Transbrasileiro, no que diz respeito ao valor das penalidades, valor pecuniário das multas. Houve um aumento que variou de 52% a 66%. A multa leve, ela custava 53 reais, passou por 88 reais. A média passou de 85% para 130 reais. A grave passou de 127% para 195 reais. A gravíssima, que era 191, passou para 293 reais. Então, isso já é um bom caminho, porque, felizmente, a gente dizia que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Dentro desse contexto que a gente está falando aqui, a Polícia Rodoviária Federal, a gente hoje está focado nas nossas ações, professor, nas principais causas dos acidentes graves. O que é um acidente grave? É aquele que tem ou ferido grave ou uma morte. Quais são essas principais causas? Nós já sabemos, né? Você citou o excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica para depois dirigir, as ultrapassagens em locais proibidos. A 99% aqui no Rio Grande do Norte da nossa rodovia são pistas simples, aquela que só tem mão e contramão, uma faixa em cada sentido. Então, o que separa a vida da morte é uma faixa ali, tênue, né? Que na hora que você cochilou, avançou, você vai colidir frontalmente, que é o acidente que mais mata. Então, para tentar reverter essa situação, a gente tem implementado, nas nossas operações e no dia a dia, operações de radar, em de biostéria de velocidade, as operações rondas em locais específicos, onde é uma maior incidência de colisão frontal, para autuar as pessoas que estão fazendo as ultrapassagens em curvas, em aclíveis, sem visibilidade, e também as blitz, vamos dizer assim, as ações de combate ao uso de bebida alcoólica com as ações de bafonte e um foco também no uso do síndrome de segurança, nós temos cobrado com rigor, é uma ideia comum as pessoas do banco de trás não usarem, quando estão em uma rodovia. E o transporte de crianças até sete anos e meio no dispositivo de segurança. Então, a gente tem focado essas ações em uma fiscalização mais rígida nos vêm de duas rodas. E nós temos conseguido se reverter essa situação, no que pese o crescimento progressivo da frota de veículos, é uma questão que eu quero até suscitar aqui, nós temos revestido. Eu fiz hoje um levantamento, comparado no primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2017, nós tivemos uma redução no número de acidentes em torno de 10%, absoluto, o número de acidentes absoluto, total, é uma redução de 12% do número de feridos e ainda maior de 14% do número de mortes. É significativo, porque essas ações associadas também, nós tivemos a melhoria, assim, dentro da questão da... da GRI de trânsito, por exemplo, na região do Mossoró, teve a duplicação, teve um anel viário que duplicou a rodovia e a fiscalização também em postos. Em qualquer rodovia federal, você vai ter a sinalização eletrônica de controle de velocidade, principalmente naqueles trechos mais urbanos, aqueles sensores que chamam lombadas eletrônicas, associadas à fiscalização. no que pese, nós temos 1.600 quilômetros de malha rodoviária aqui no estado, não temos condição de estar em torno do local, mas temos feito, se você mostrar os números que nós fazemos, no final da operação, a gente faz, submete mais de mil motoristas num 4, 5 dias, teste de bafômetro, fazemos esse trabalho e o valor das ações, uma multa por embriaguez é quase 3 mil reais. Mesmo que você, mesmo que você não queira soprar, se você recusou, você vai ser submetido. Tem a sua habilitação recolhida, ela vai ser suspensa por um ano. Dependendo do teu alcoólico, você pode responder para um crime lá, sujeito a até três meses de reclusão. Uma ultrapassagem faixa contínua, Moreira Sérgio e Fábio, é 1.467 reais. E isso, toda a operação, a gente multa 300, 400 pessoas que fazem. E isso vai, sim, vai impactar. E a gente vai ter, vamos dizer assim, essa onda descendo. Porque, infelizmente, a grande preocupação minha, enquanto entidade, Polícia Rodoviária Federal, é a falta de investimento no transporte coletivo. Nós fizemos um... não temos política de governo para investir no transporte coletivo. Aqui nós só temos um trem urbano que faz Natal, Parnamirim, Natal, Serra Mirim, Extremal e Serra Mirim. Temos condição de investir. Então, o cidadão quer que não quer conforto, com a facilidade de comprar um, duas rodas. Por isso que é rua, estão cheias. Qualquer hora, hoje, eu moro em Neópolis, vou trabalhar ali no centro. Se eu sair depois de sete horas, já vou pegar congestionamento. Muito embora tenha melhorado a construção dos eadutos aqui na região sul da BR-101, mas está impactando aqui quando chega aqui já na área urbana, do Quatro Centenários ali, já começa a impactar. Então, é uma preocupação que a gente tem, não pode trazer, é a questão da falta de investimento, da falta de política pública no transporte coletivo de qualidade. se a gente tivesse metrô de superfície. Ah, sem dúvida. E temos espaço para isso aqui. A BR-101 Sul aqui, se você tem condição de fazer nesse canteiro central, aqui no complexo ali do Quatro Centenários poderia ser uma grande distribuidora, que vinha lá de São José, de Macaíba, e faria um transporte. Mas nós sabemos que por trás disso aí está ok, os lobbies de fabricantes de transporte do sistema rodoviário, e por aí vem. É por isso que a gente está pagando preço alto, discutimos aqui, muito alto, mas temos que continuar, investir na educação, na fiscalização, enfim. O Espetor Cabral faz um comentário muito relevante, e nesse contexto ele coloca que o que nós estamos debatendo no fundo aqui é a parte de um problema maior que diz respeito ao deslocamento humano. E isso tem uma porção que é muito importante, que é o que nós predominantemente estamos discutindo, que são os reflexos disso, que são os acidentes de trânsito, os reflexos, na verdade, negativos, porque o trânsito tem muitos aspectos positivos que facilitam o nosso dia a dia. E o que nós estamos discutindo são os aspectos negativos, que são os acidentes de trânsito. Mas dentro de um contexto maior de sustentabilidade das cidades, envolve aí uma série de elementos como moradia, saúde, educação, a natureza e também o sistema de transporte. E o sistema de transporte você tem consequências muito sérias em função do deslocamento em massa do transporte individual. Então, nós temos hoje em dia, além dos acidentes de trânsito, uma série de outros problemas que o inspetor coloca muito bem, que são os congestionamentos, que isso tem outras repercussões, aumento do consumo de combustíveis fósseis, que produzem então aumento da poluição e que em cidades como Brasília, São Paulo, em épocas de estiagem, em épocas de seca, baixa umidade, há um alto índice também de mortes, especialmente de doenças e de mortes respiradas por causas respiratórias, especialmente crianças e idosos. Então, as repercussões que nós temos do uso em massa do transporte motorizado, nós temos essas repercussões negativas também para a saúde. Então, é uma questão também de sustentabilidade, por quê? Porque nós temos que pensar no uso racional dos nossos recursos naturais. Então, o incentivo ao transporte público é um elemento também fundamental tanto para reduzir acidentes de trânsito, para estimular as pessoas a usá-lo, como também para reduzir outros problemas que envolvem a qualidade de vida urbana. Hoje em dia, a gente percebe que há alternativas, embora, de fato, seja precário o transporte público coletivo em Natal, hoje há alternativas de transporte que o sujeito que sai à noite, no final de semana, para um bar, uma festa, etc., ele pode recorrer sem justamente colocar em risco a vida de outros. E com o aumento da frota de veículos nos últimos três, quatro anos, foi um negócio absurdo aqui em Natal, o grau de, a celeridade do emplacamento, o número grande de emplacamento. O crescimento é em torno de 10% ao ano. É extraordinário. isso amplifica justamente esse risco. E, Fábio, eu me lembro aqui de um filósofo francês contemporâneo, o Paul Virilot, ele fala dessa questão do tempo acelerado. As pessoas estão com pressa, o tempo é, tudo é instantâneo, tudo é aqui e agora, e isso é uma tônica do nosso tempo, da nossa época. E é curioso porque justamente em fração de segundos que um acidente grave pode acontecer. É uma distração, o sujeito vai mexer na música, vai mudar a estação do rádio. Vai gravar um áudio no WhatsApp. Vai gravar um áudio ou às vezes teclar, eu já vi gente teclando, ou então vai operar o celular, etc. Assim, em fração de segundos, em pouco tempo, a gente pode determinar uma mudança de vida drástica de grande grande número de pessoas. Essa falta de consciência e essa aceleração do tempo, também é um mal do nosso tempo, que a gente percebe como um grande impacto na vida coletiva. Hoje, nós tivemos um depoimento de um funcionário nosso da STU, que é um sequelado de acidente de trânsito. Há 17 anos, ele sofreu um acidente, perdeu uma perna, e a vida dele mudou como um todo. Ele precisou rever, inclusive, todos os seus conceitos para se reintegrar na vida. Ele ficou questionando tudo, inclusive Deus, e ele disse que foi uma situação tão conflitante que ele terminou noivado, e foi uma coisa que desorganizou a vida dele, mas ele conseguiu se refazer. hoje ele utiliza perna mecânica, utiliza amuleto, utiliza cadeira de roda, e também é um atleta, é um desportista, é um cidadão, casou, tem família, mas quantos não conseguem reverter a situação? E ele hoje deu um depoimento, inclusive, para crianças, mostrando o que passou, lógico, de uma maneira mais branda, mais amena, mas ele explicou o que ele passou, não com esse detalhe que eu falei para vocês, mas mostrando o que um acidente de trânsito pode ocasionar. E é bem dinâmica, bem mais dinâmica, a conduta preventiva é de fundamental importância, a direção defensiva, como falamos. Perfeito, Aurílio. Eu espero que esse debate tenha esclarecido muitos dos nossos telespectadores que estão em casa, para a gente ter um pouquinho mais de consciência no trânsito, termos mais tempo, com mais calma para evitar ocasionar tragédias irresponsáveis, como temos visto nos últimos tempos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa e agradecer a participação dos nossos ouvintes e esperamos contar com a sua participação e a sua audiência na segunda-feira, oito e meia da noite, para mais um programa Grandes Temas. Uma boa noite a todos. e a sua audiência que eu posso